Tá, vamos lá. Vamos ver então, só pra gente comparar aqui. Quem que ganhou, né? A gente tem que saber o ganhador de cada categoria. É verdade, mas vamos lá. Esse ano, tá concorrendo o jogo do ano. Elder Ring, World of Ragnarok, Horizon, Plague Tale e Stray. E o Xenoblade. E quem concorreu no passado foi Deathloop, que... É, esse aí é triste. Joga de jogo? Não dá não. Cara, esse jogo saiu no Game Pass, eu tentei de jogar, eu não gostei. Não, eu zerei ele, e assim, o jogo é curto, o final é tosco. Ele tem coisas legais, não é bagre, é uma porcaria. A primeira aula dele foi legal. Mas, porra, é outro jogo que pra concorrer o jogo do ano. Mas tá, Deathloop, It Takes Two... E saiu primeiro no Playstation. É, porque tinha uma coisa exclusiva. Aí o It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank, Rift Apache, Resident Evil Village. Psychonauts o pessoal falou bem. Não, legal. Ah, tá aí. Legal, mas assim, também uma lista, né, tipo... Não é daqueles anos, tá ligado? O It Takes Two ganhou com méritos, porque compara com os outros. Eu acho também o It Takes Two melhor. Realmente foi uma das melhores experiências de videogame que eu tive ano passado. É bom pro caramba. Mas é um bom exemplo aí, porque o Village é muito bom. Mas eu acho que não é um jogo de Game of the Year, sabe? Não, não. Não é difícil? É só se o ano foi muito ruim. Eu acho que It Takes Two foi merecidíssimo. Ah, isso foi. E não é nem porque eu só não gosto do Village, não. É porque realmente, em questão de inovação, de gameplay... Você não gosta do Village? Não, eu não gosto. Eu não gosto dele porque, assim, bom, é coisa muito específica. Não dá pra platinar. Como Resident... Não, como jogo, ele é legal. Eu acho legal como um jogo assim. Mas eu... Não é nem por isso. Eu acho que It Takes Two, ele consegue te entregar inovação. Ele consegue te entregar... Que é difícil. Não tem origem a fazer. Nada igual a ele. E ele consegue te trazer, em 2021, né? Dois mili? Dois mili. Dois mili. Que a gente fala dois mili por causa do... Em 2021, ele consegue te trazer uma experiência co-op, que jogo nenhum quer saber mais disso, sabe? E consegue inovar. Então, acho que ele mereceu muito. É, o Romero Vieira mandou aqui. Cross chorou mais algum jogo ali no Ragnarok? Red Dead. Red Dead, né? Red Dead. Red Dead. Ali, ó. Melhor direção dele. Melhor direção, Deathloop ganhou. Isso pra mim é bizarro. Aí teve It Takes Two, Returnal... Ah, é The Returnal no passado. O Ratchet & Clank, Psychonauts 2. O Deathloop ganhou. Aí, narrativa... O Agenda da Galáxia ganhou. É, realmente a narrativa é legalzinha. Mas... É... E o Deathloop concorreu no Deathloop. O Deathloop concorreu um monte. É, porque essa narrativa... Direção de arte, eles ganharam também. Mas o que, né? É lindo. A direção de arte, eu acho que podia... Realmente é um dos que... O Deathloop não vejo muito problema em ele ganhar também, não. Melhor trilha sonora, olha lá. É o único que o Cyberpunk disputou. Acho que é grafania. Né. É. Essa arte escape... O artefone... O artefone escape também era... Tinha uma matrilha bem boa, inclusive. Design de som foi o... Aí ganhou força. É, esse negócio que a gente falou de design de som... O Gran Turismo 7 tem grande chance de ganhar. É. Porque os caras gravam... Ficam gravando o som do motor de cada carro, tá ligado? Não, e quem joga Gran Turismo, força, os caras querem ouvir o... É, claro, claro. Claro que era a Maggie... Não tem um histórico de som ruim, você vê? Ah, é? É. Mas o 7 acertou. Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. A Maggie Robertson... É... Foi a Dimitresco, né? É isso, eu queria lembrar quem era ela. Que é uma boa personagem, tá? É, pois é. Muito mal utilizada. Só que ela fica duas horas no jogo. Não, porque assim, cara... Bom, vamos lá. Os bosses do Village, eu acho que eles são tão mal aproveitados e tão mal distribuídos que a ordem que você enfrenta é toda errada, pra mim. Pra mim, a Dimitresco tinha que ser a última. O... Eu podia ficar de perto do jogo inteiro. Primeiro... Exato, sabe? Você fala... Então, aquilo é ridículo. Tem zumbi de VR, cara. Não existe isso. Não, os caras... Linha de produção de zumbi se borram. Isso, é. Pera aí, né? Esse é o nível. Mas, enfim... Cara, eu colocaria ali a Casa da Boneca em primeiro, o boss. Segundo, eu colocaria o Monroe. Terceiro, eu colocaria o Magneto. Mas, cara, eles tinham que mudar a fábrica. Não devia ser daquele jeito. Não devia ser daquele jeito, claro que não. Ah, não. Devia mudar tudo, né? E a batalha com ele no final é muito zoada. Até se zoa, né? Ele fala, ah, você é aquele cara que você soca pedras. Cara, você tem noção que você... Ele até fala isso, cara. Soca pedras. Que no final... Você tem noção que no final de Resident Evil parece a Skynet, cara? Aham. Você tá enfrentando a porra de um robô, velho. Ah, bom, eu vou parar. Robô gigante. Gigante. Certeza. Gigante. Que ele suga, né? Ele tem um negócio que suga. É, cara, é uma coisa de maluco. Então, assim, ano passado, né? Também foi fraco. Esse ano está fraco. A gente tem dois grandes jogos, mas o resto é tudo muito minha boca. E eu ainda acho, cara, que a gente vai passar uns tempos nisso, viu? Ah, também acho. Acho que vai passar uns tempos nisso. Acho que vamos ficar um bom tempo nessa... É, não é sofrimento. A gente vai ficar um tempo na mediocridade, ô Phoenix. Bota aí os jogos mais antecipados. Tem esse prêmio também. Ah, tem. Mas outra coisa. O que o Ubisoft não funciona? O Ubisoft passou sem lançar nada? Quer dizer... Não, ele teve o Extraction. O Far Cry 6 foi quando? Não. Eu olhei aqui. Não foi esse ano? Não foi esse ano? Então, acho que passou. Não foi esse ano o Far Cry 6? Foi assim, não foi? O que foi o Far Cry 6? Não nos vi ali na lista? É porque... Porque é tão ruim, né? Não, 2021. É, 2021. Então foi ano passado. Mas eu sei isso não é tão ruim, não. Também é... Mas é bem fraco. Mas é bom também é, né? Não é mesmo. É bem fraco. Ó, os jogos... É porque assim, ó. Ó, o Phoenix. Far Cry, ele está seguindo a mesma coisa... Não, não. Ele está seguindo a mesma coisa que o Resident Evil e os remakes estão fazendo. Eles descobriram a fórmula exata, assim, do perseguidor. Né? Então Resident Evil 2, Mr. X. 3, Nemesis. O 7, às vezes vem o Jack Baker e muda. O 8, Dimitrescu. Tinha de seguir. Então, o Far Cry. Descobriram que o vilão pode ser o protagonista. É. E aí vamos repetir isso. E até cansar. E foi o que está acontecendo. O novo Mario Rabbids do Ubisoft pelo Ramalho mandou. Exatamente. Mas é engraçado que o Far Cry 3 nem é o vilão, o Vaz, né? Tem o cara acima dele. É, sim. Que comanda ele. E ele é muito marcante, o Vaz, né? Ele conseguiu. E no 3, diferente dos outros, a gente tinha um protagonista legal, que era o Jason. Sim. Era muito bacana. É. Enfim, nos outros... Sabia que o ator que faz o Vaz, ele fez aquela série, Better Call Saul? Fez, é verdade. E ele é capanga do... Do Tuco. Isso, do Tuco. Exatamente. Aí a gente tem o jogo mais antecipado. Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, Starfield e Zelda. O negócio que é assim, esse prêmio é um dos mais problemáticos, na minha opinião, porque... Pra mim não faz sentido nenhum esse prêmio. Não faz sentido nenhum. Porque vai ser tudo adiado pra começar. Qual desse vai realmente lançar no que vem? É. Né? Então começa por aí. Não, calma aí. O Zelda tem que lançar no que vem. Ah, cara. Olha só. Meu Deus. Olha só. Tá na hora. Eu acho que assim, vamos lá. Vamos considerar que esses jogos vão lançar no que vem. Ok? O que não dá pra saber... Não dá pra ter certeza nenhuma disso. Não dá. Eu diria que é o Zelda, que é o mais aguardado. É. Mas vocês não acham... Fica entre o Zelda e o Resident Evil 4 Remake, eu acho, né? É. Mas vocês não sentem que o Zelda caiu um pouco o hype? Eu sinto isso, sabia? Eu sinto que lá atrás, 2018, 2019, eu tava muito mais hypado pra ele, mas hoje em dia... É só que demora tanto, aí adia, aí não fala nada e tal, e a gente tem um pouco... E assim, não tem um Switch novo, Pro, pra rodar ele, aí... Mas é que, cara, esse é uma continuação direta... Continuação direta. A continuação direta, exato. Exatamente, exato. É o mesmo mundo. Eu acho que é a segunda vez que isso tá acontecendo, né? A primeira foi no Majora's Mask lá atrás, e agora é a segunda vez em muito tempo, ou então o Everett, eu não tenho certeza, que é um seguido do outro. Tu terminou, né, o Breath of the Dead. E a historinha, você gostou? O que você achou? Não, cara, a história do Zelda é legal, mas ela não é nada ultra elaborado não, entendeu? Não é algo que assim... É mais pelo gameplay, né? É mais pelo gameplay, o mundo, os personagens são legais, mas assim, a história em si é... salva a princesa lá, entendeu? Tipo, né? E mata o Gannon. É, e mata o Gannon, salva o reino. Na verdade é mais salva o reino, porque a princesa, ela é a grande heroína, entende? Ela é super poderosa. Legend of Zelda, ela é super poderosa, só que ela, nesse momento, ela se fudeu lá tentando segurar o monstrão, e aí ela te acorda pra você tentar ajudar ela. Mas é uma história... Nunca foi tão assim... Porque a história é muito confusa do Zelda, assim, no... Tem várias timelines. Várias timelines, são vários links, né? Porque não é o mesmo link em todos eles, então é uma loucura. Mas, né, vamos ver isso aí. Mas eu acho que desses aí, é um Zelda resentível, né? Um dos dois japoneses, de curiosidade, né? Quem não viu, a gente fez uma análise do trailer do Zelda, com o Mikali falando várias informações incríveis. É impressionante o que ele conseguiu identificar de, tipo, 30 segundos de trailer, uma loucura. Não, tá lá no Flow de Gannon, tá? Análise do trailer do Zelda. Ó, o Ryan mandou 5 dólares. Canal de Cortes. Canal de Cortes. O Ryan mandou 5 dólares. Qual o novo mais pra vocês? Elden Ring ou God of War? Ele inovou mais? Inovou mais. Elden Ring. É 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 Elden Ring.